Porque o Bolsonaro também já está fazendo movimentações. O que ele está pensando? Vamos lá. Cada vez mais longe de ter um partido próprio, o Aliança, né, Reinaldo? O presidente Bolsonaro indicou hoje que pode ir para o Progressistas. Mas não parece, Bob. Desculpa te cortar, mas assim, porque você conversa de bar, né? Só falta o risco. É engraçado, né? Que com tanta gente nas redes sociais, esses milhões, essa gente que fica xingando todo mundo, que entra um posto, já sai todo mundo xingando, não sei o quê, que não consiga 500 mil assinaturas para fazer um partido? O que é? Na hora de dar CPF, não tem CPF? Meu Deus do céu! As coisinhas dos bolsonaristas aí que aparecem nas redes sociais, quando você vê, ah, um milhão de pessoas, caramba, por que que em vez de ficar vendo programa ruim, não vai assinar lá o negócio do partido? Hein? O que é? Vocês não têm existência real? É isso? A hora de dar um nome mesmo, vocês não querem? Depois, quando são chamados de robôs, ficam bravos. Como é que não conseguem fazer o partido, gente? Com tudo isso, acho que se eu for fazer um partido, eu consigo. Sabe por quê? Porque meu público é real. Eu lido com gente real. Não, não vou fazer. Não tenho saco para isso. Tá? Tenho admiração, mas não vou fazer. Pelos políticos. Pelos bons, né? Mas cadê essa gente toda? Siga Bob Furuer. Eu não poderia deixar de expressar essa minha indignação. Aliás, recomece, Bob Furuer, porque senão as pessoas se esqueçam. Vamos lá, então. O presidente indicou hoje, Reinaldo, que pode ir para o Progressistas, para o PP. Ao participar de um evento na cidade de Santa Filomena, Piauí, era a liberação de uma ponte. Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas para ele. Fui do PP dele por muito tempo. O Ciro, Ciro Nogueira, não está apaixonado por mim, não. Mas está me namorando. Ele quer que eu retorne ao partido Progressistas. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. É um grande partido. Sempre, sempre, sempre. Eu escrevi dois textos outro dia. A alusão, a coisa da relação entre homens, o negócio homossexual, para negar. Presidente, é evidente demais o seu problema. Fica até um pouco constrangedor comentar. Porque o senhor é um caso de manual. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Não, estou namorando. Se for atraente, se for não sei o quê. Eita vontade! Mata logo essa vontade, homem. Não fica aí com esse negócio, não. Entendeu? Não precisa contar. Vai, vai. Vai ser feliz. Em vez de infelicitar o Brasil. Hein? Que tal? Vai ser feliz. Arruma logo um amigo para chamar de seu. Não é possível. Para falar de política. O Ciro não está apaixonado por mim, não. Mas está me namorando. Ele quer que eu retorne ao partido. Quem sabe? Se ele for bom de papo... Vai logo, Bolsonaro. Né? Vai logo. Vai ser feliz. Não é possível. Não é possível.